Islan, seja muito bem-vindo ao São Bernardo e conta um pouquinho aí como é que está a sua expectativa para a disputa dessa Série D agora aqui pelo São Bernardo após fazer um bom Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo. Eu agradeço muito pela oportunidade que o São Bernardo está me dando e espero poder chegar, agregar com meus companheiros que fizeram uma boa competição no Paulista e fazer história aqui pelo São Bernardo. Conta para o torcedor, com quantos anos você está e como é o estilo de jogo do Islan como zagueiro ali? É um zagueiro que joga mais duro, é um zagueiro mais técnico, como é o seu estilo de jogo? Eu tenho 25 anos, sou aquele zagueiro meio raiz, ao mesmo tempo habilidoso, gosto de sair jogando, gosto de fazer mais, ter tranquilidade ali na zaga também, às vezes, quando tem um momento, mas sou bem pegado, sou bem, como se diz, aquele zagueiro que gosta de bater. Mas esse é o estilo, né? A gente quer zagueiro, a gente tem que ter esse papel mesmo, esse que é muito fundamental. O técnico Márcio Zanardi opta algumas vezes por dois zagueiros ou três zagueiros. Você tem algum tipo de preferência para você? Dá para se adaptar em qualquer uma das formações? É, tipo, é muito novo, né? Mas a gente tenta fazer o que o professor pede, tenta se adaptar o mais rápido possível. E eu também até já joguei de lateral, mas fazia um terceiro zagueiro, não subia muito. E eu acho que não vai ser muito difícil de pegar essa formação que o treinador está pedindo. São Bernardo vem de um ano de 2021 muito vitorioso e agora, recentemente, o Campeonato Paulista, em 2022, chegando às quartas de final. O que você imagina dessa Série V agora, sua primeira competição aqui pelo clube, por tudo que você soube da história do clube recente aí? É, eu imagino fazer histórias aqui, né? Como todos que estavam aqui desde a Copa Paulista, que foram campeão e tiveram uma sequência muito boa no Paulistão. E eu espero fazer parte dessa história para daqui da Série D a gente conquistar o acesso, a Série C. Seja muito bem-vindo, boa sorte. Muito obrigado, eu te agradeço.